Você sabia que um arco de serra trabalhando dessa forma traz aí rapidez e qualidade para o seu serviço? Essa aqui é a forma mais correta de utilizar um arco de serra nessa situação. Quer saber como uma ferramenta pode fazer tanta diferença na vida de um profissional? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Estamos aqui no passo a passo da lavanderia e eu preciso cortar esse tubo, porque toda a hidráulica e o esgoto está sendo feito por trás aqui da parede, por isso eu não mostrei para vocês nos vídeos anteriores, só que eu preciso fazer um serviço aqui e vou ter que utilizar aí uma serra, tá? Em caso aqui nosso arco de serra. O único problema que eu tenho aqui e eu quero passar para vocês é uma solução que nós encontramos que é muito útil, muito boa para quem trabalha na construção ou para você mesmo que quer fazer a sua construção, esse arco de serra que ele proporcionou para a gente. Eu preciso fazer um corte aqui com um centímetro afastado aqui da parede, por conta do nosso revestimento aqui ainda. Só que nesse sentido aqui eu corro um sério risco de machucar a minha mão do corte, não ficar bem feito e cortar fora da minha medida. Então, eu quero mostrar para vocês a utilidade que nós temos nessa ferramenta, nesse arco de serra da Stanley. Você consegue movimentar, deixar aqui um corte em 90 graus, como eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo? Nesse sentido aqui assim, olha só como que eu preciso aí eu cortar. Mesmo assim, não consigo tirar ainda com um centímetro como eu preciso aqui. Então, esse arco de serra da Stanley, ele me dá essa garantia. Eu vou mudar aqui. Além de trazer essa facilidade, né? Ele muda a posição aqui para a gente conseguir utilizar outras serras menores, tá? em até três posições. De 12, de 10 e de 8, porque existem aí esses tamanhos, beleza? Aqui nós temos uma serra já própria da Stanley também. Serra muito boa, tem muita qualidade. Vou mostrar para vocês aqui na hora do corte. Posso cortar ela desse jeito, mas também posso virar ela em 90 graus, que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Nesse sentido, olha só, em 90 graus, eu consigo cortar nesse tubo, nessa direção aqui, olha. Vou marcar ele ali com um centímetro. Olha só como fica mais fácil, mais simples, e não machuca nossa mão, porque eu posso cortar nessa direção. Então, isso aí facilitou muito o nosso trabalho. Lembrando que a Stanley é a marca do profissional e são ferramentas testadas e aprovadas. Não só o arco de serra, mas toda a ferramenta da Stanley é testada e aprovada. Por isso, nós temos aí essa qualidade, facilidade aí, né? Na hora do serviço, tá? A ferramenta do profissional, né? Que eu gosto muito de utilizar aqui na nossa construção. Eu tenho aqui algumas ferramentas de manuais da Stanley. Eu gosto muito. Vou fazer esse corte aqui agora. Aí, ó, cortado. Aqui, depois, só passar uma lixa, né? Pra tirar essa rebarra, pra na hora de colocar aqui o sifão e não ficar agarrando, tá? Agora, vamos fazer o teste aqui. Aqui, ó, um centímetro. Um centímetro, ó. Correto. Um centímetro, certinho. Ele já está travado lá atrás, como falei com vocês. Agora, é só a gente colocar aí o revestimento e já está pronto aí essa parte do esgoto na parte de cá, beleza? Agora, só continuarmos aqui o nosso trabalho do acabamento. Tá vendo aí? Como que uma ferramenta, ela traz essa qualidade aqui para a nossa obra, tá? E também para o nosso trabalho, meu trabalho pro profissional. Como eu falei com vocês, as ferramentas da Stanley, não só o arco de serra, mas qualquer outra ferramenta da Stanley, elas são testadas e aprovadas, tá? São ferramentas aí boas de qualidade. Nós adquirimos aí o arco de serra, algumas outras ferramentas também. Estou utilizando aqui e estou percebendo aí a qualidade de uma ferramenta que já tem anos no mercado, uma ferramenta aí do profissional, beleza? E é isso aí, ó. Fizemos esse trabalho de uma forma bem tranquila e é claro que vou utilizar esse arco de serra em todas as minhas partes hidráulicas porque ele traz essa qualidade de um corte tanto no modo natural quanto no modo aqui de 90 graus. Isso aí facilita bastante. Mas é isso aí. Se você quiser saber mais sobre as ferramentas da Stanley, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você clicar, você será direcionado para saber mais detalhes sobre essa ferramenta e outras mais dessa marca que já está há anos no mercado, a marca do profissional. Mas aí, o que você achou desta dica, dessa serra, dessa facilidade do corte em 90 graus? Deixe aqui embaixo o seu comentário para saber a sua opinião. Gostou? Deixe o seu like. Não se esquece, se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.